Fala galera do Giratec, hoje a loja L12 Barato nos trouxe este produto aqui, é um fone de ouvido, né? Que mostra aqui da marca Xiaomi, a gente vai já ver por dentro E a gente vai fazer um unboxing desse fone de ouvido Bluetooth Pra ver como é que é ele e se realmente vale a pena Então, se tá interessado, fica ligado Fala galera do canal Giratec, beleza com vocês? Então, agora a gente vai fazer o unboxing desse fone de ouvido Bluetooth Pra ver se realmente ele vale a pena, se ele realmente é bom mesmo Então vamos lá Abrindo aqui, pegar aqui o nosso cortador, né? Que já tá até velhinho Olha só, a gente vai tirando aqui o plástico Só pra tirar com a mão mesmo Olha, tirando o plástico aqui Ele vem nessa caixinha aqui, gente Caixinha branca, né? Tirou o plástico aqui E olha só, galera Aqui na frente vem mostrando eles dois, né? É claro Como é que ele funciona, né? Como é que ele é no caso Esse aqui é o modelo branco, segundo a caixa E ele é completamente sem fio E aqui tem ele dentro da caixinha Então vamos ver se essa caixinha também vem dentro do conteúdo Abrindo aqui Olha só Abrindo aqui, a gente já tem a caixinha aqui da Xiaomi, né? Oh, será que não? Fica mais ou menos nesse estilo Tá vendo? E pelo jeito parece ser uma caixinha recarregável, tá galera? Vou deixar aqui de lado e vamos ver o que mais vem aqui dentro Vem um cabinho Olha só É um cabinho V8 Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada Como é esse cabinho, olha só É gigante É um cabo pequeno, galera Mas você pode utilizar aí o cabo do teu celular Caso ele seja V8 também Esse tipo de cabo aqui é bem fácil de arrumar Tem em vários lugares Então eu vou tirar a caixa aqui E a gente vai pros nossos amigão aqui Que, olha só Aqui tem o ZK Que eu não sei o que significa Aqui tem dois buraquinhos Que com certeza deve acender o LED Pra notificar, né? Olha só Muito bem Apertei aqui no botão de ligar E tá notificando aqui a quantidade de bateria Quando tem um aceso É que tá 50% Quando tá os dois Tá 100% de carga Dentro da caixinha Pra recarregar os teus Fono de ouvido Aqui atrás tem um lugar onde você coloca O carregador, né? O cabo de carregador Aí você pode colocar em qualquer lugar USB, por exemplo, em uma powerbank Aqui tem o M da Xiaomi E a gente vai abrir aqui agora Olha só Tá vendo como fica legal? Bem guardadinho Bonito Dentro aqui Fica aceso Um LED vermelho Pra vocês verem aí Um LED vermelho E esse LED vermelho Significa que o produto Que o fone Está carregando nesse momento Quando eu tiro Olha só Quando eu tiro Ele fica piscando vermelho e azul Quando ele tá piscando vermelho e azul Quer dizer que ele está à procura De um dispositivo Bluetooth Uma conexão via Bluetooth Às vezes não Eu vou tirar aqui esse outro aqui também Olha só Assim que tira Eles passam E deixam de ser vermelho E ficam piscando Assim E agora Por que que um tá piscando E o outro parou de vez? Nunca nem vi Porque esse É o lado R Que é o lado direito Ele Geralmente os fones de ouvido Bluetooth Esse lado R O lado direito É o principal É a matriz Então você conecta nesse Que esse vai conectar nesse automático Entendeu? Conecta o celular nesse fone E eles se pareiam Automaticamente O que é bravo? Mostrando mais um pouco aqui pra vocês Olha só Aqui é a caixinha Que eles ficam Lá embaixo Tem um condutor Que começa a carregar eles É bem legal Quer ver a quantidade de bateria? Clica aqui E vai mostrar A quantidade de bateria É bem levinho Não vai Não vai Ter problema De peso na tua bolsa É bem levinho E bem legal Então Aqui está os fones Eu vou mostrar Vou mostrar esse aqui Que está acendendo Olha só Vermelho e azul Quando você conecta ele No teu aparelho de celular Via Bluetooth Ele fica só azul Quando ele fica só azul Esse aqui também fica E fica piscando a luzinha azul Mostrando que está realmente pareado Aqui a gente tem um botão Está entendendo? Esse botão aqui serve Tanto pra você dar pause Na música E dar play Como também serve pra você Passar e retroceder a música Pra frente e pra trás Bota a música pra frente A música anterior É bem legal Aqui a gente tem Os microfones Do lado e do outro Olha só Mentira O microfone Que eles tem microfone Aqui também tem desse lado Olha só Então Pelo que eu acho Que esse deve ser o microfone E aqui Deve ser o abafador Mas É isso aí Vou mostrar mais aqui pra vocês Aqui embaixo Aqui fica o condutor Onde conecta aqui dentro E ele começa A recarregar E E é isso galera É um fone bem legal Bem interessante Se você Vem interessado Nesse tipo de fone Pra você Levar aí pro trabalho Pra ficar ouvindo Pra não ficar ouvindo O barulho da rua No ônibus Fica bem legal Pra você trabalhar Com esse tipo de Fone Pra você sair com ele É bem levinho Se você colocar na orelha Nem parece que você Tá com fone É bem legal Bem legal mesmo E se você Tá interessado Em um fone desse Quer saber onde tem Tem na loja L12 Barato Ó Terminou de utilizar Clica aqui ó Esse aqui também ó Guarda O bichão aqui ó Podtente Fecha a caixinha E tá aí Leve Bonito Carregando Parou de usar Colocou aqui Ele vai carregar automaticamente Então Você não precisa se preocupar Com bateria Durante o dia né Você carrega ele Carrega a caixinha E mete o pé Vai embora Final do dia Quando chega Tu só bota pra carregar novamente Caso você queira utilizar É um produto bem legal Um produto que a gente Aqui do Girapé Que aprova A gente testou É um som bem Bem mediano Bem legal mesmo E é isso aí galera Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E não esqueça de ativar O sininho das notificações Então É isso aí Muito obrigado Valeu E não esqueça de ativar